Também, se puder, interagir antes com o cliente para saber alguns detalhes de problema, né? E estar preparado para fazer uma reflexo direcionada para aquele problema. Sim, então é isso. O objetivo de você fazer uma pré-abordagem ao seu cliente antes dele chegar é justamente para você se preparar, saber, não te pegar desprevenido, desprevenida, né? Porque tem muitas questões que são corriqueiras, né? Que para a gente é do dia a dia. É uma dor de coluna, é uma enxaqueca, ou é insônia. Uma mulher com cólicas menstruais, ou isso, aquelas coisas mais triviais, né? Que para mim já se tornam trivial, de boa. Mas se vem com algo que eu... Poxa, o que é isso? Eu não sei todos os nomes de doenças, de queixas, né? Então, o que eu faço? Eu vou estudar, vou estudar, saber o que envolve, qual órgão que envolve. Aí eu vou buscar no órgão a emoção do órgão, tá vendo? Então, eu estudo o cliente, eu estudo ele. E aí eu vou trabalhar o cliente, vou trabalhar a emoção do órgão que está desequilibrada, que está desarmonizada. Ou seja, eu trabalho a base, trabalho a base do sistema. Trabalhando a base do sistema, o cliente melhora. Simples assim, tá? Independentemente da queixa que ele me traga. É assim que eu faço.